É isso aí galera que acompanha o trabalho Emerson Brasa Music Emersonbrasamusic.com.br, beleza? Até esqueci o site aqui Conforme o vídeo anterior, que eu falei sobre esse cavaquinho de 8 cordas aqui Certo? O ativo, a captação ativa que tem lá no meu site Estaria falando desse cavaquinho aqui, modelo Emerson Brasa, modelo Paulistinha Beleza? Esse cavaquinho aqui tá acústico, mas você pode comprar ele elétrico ou ativo também Cavaquinho, caixa de 5, totalmente mogno, beleza? Tampo maciço aqui, os laterais maciços também, totalmente mogno Agora se liga no som do cavaco aí, ó Som valente, som pesado aí, ó E o mais importante, bem macio, as cordas rentinhas aqui, bem macio, não trasteja Som aberto Compra esse cavaquinho no meu site emersonbrasamusic.com.br, rapaziada Beleza? É isso aí Meu WhatsApp é 11 9472 82488 Acessa lá, cavaquinho baratinho Esse cavaquinho custa 350 reais Se você pagar 399 reais, você vai tá levando mais 5 cursos de brinde aí Beleza, rapaziada? Entra no meu site lá e compra esse cavaquinho Deixa eu dar um pause aqui, que eu vou tá pegando outro cavaquinho do Ademir Fogaça Vou tá falando dele aí Vou dar um pause aqui e já volto, escuta aí Se liga aí É isso aí, rapaziada Já voltei, peguei o cavaquinho aqui do Ademir Fogaça aqui Meu parceiro Grande meu mestre, que me ensinou a tocar cavaquinho aí Beleza? Estudamos juntos aí Aprendemos bastante coisa aí, vivemos bastante coisa juntos aí Grande parceirão, grande compositor atualmente Com músicas gravadas com vários artistas, novela da Globo É... só você pesquisar aí Ademir Fogaça Você vai saber de todas as composições dele aí Beleza? E também tem algumas músicas gravadas com ele Com o... é... Sem Compromisso, Malícia, Moleque Travesso Algumas músicas antigas aí Sobre esse cavaquinho aqui Acabei de falar desse cavaquinho Vou falar no próximo vídeo do cavaquinho do Ademir Fogaça Tô vendendo bastante cavaquinho do meu parceiro aí Rapaziada, tá comprando bastante, beleza? Vou tá falando dele aí, se liga, valeu, valeu Tchau